Rádio Vizela Sempre ligados consigo a investigar sobre o punk em Portugal neste projeto que é o Kismith que eu já vos vou falar e acho que vale a pena começar por fazer esta declaração em canções porque a minha perspectiva vai ser necessariamente diferente. Eu quando falava com o Jorge Coelho para a preparação da sessão eu disse-me que poderia ser interessante começar por fazer algum enquadramento sobre a forma como a sociologia tem olhado para esta questão do punk e como é que esta questão surge. e como é que esta questão depois surge em Portugal e qual pode ser a relevância do nosso projeto neste contexto. Enfim, a sociologia começa a pensar sobre esta relação entre música, em particular o rock e a juventude, essencialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, dos anos 60. Enfim, um contexto muito particular em que acabamos a sair de uma guerra, de um período de forte pressão e em que a música e o rock em particular vai servir para muitos jovens começarem a construir o que o Mike Brake chama os seus pequenos mundos e portanto com visões diferentes do que é que pretendiam para as suas vidas, do que é que pretendiam construir e de certa forma a música vai ser um móvel comum para estes processos. e ao mesmo tempo começa a desenvolver, claro, uma industria em torno da juventude e portanto começam a surgir as lojas de roupa, as lojas de discos, os concertos e começa-se a construir uma industria cultural em torno da música pop. O Centro for Culture Studies no Reino Iga é provavelmente um dos mais importantes e vai ser ele, que a partir de 168 começa a ser dirigido pelo Sr. Tau, começa a pensar sobre a questão de algumas subculturas e vai percebê-las numa perspectiva bastante marxista e vai percebê-las numa perspectiva bastante marxista como uma forma das classes operárias, dos jovens classes operárias responderem às grandes questões que se o colocavam pela cultura dominante. e portanto eles vão estudar os Kinegs, os Rascas, os Mogs, os Punks e vão avançar com esta noção de subcultura como uma forma de resistência simbólica e aqui a questão do estilo, seja o estilo ligado à estética visual, à estética musical, como um elemento muito importante para estes jovens desbloquearem, enfim, condicionantes da sua vida e encontrarem uma linguagem alternativa que falassem dos seus anseios e das coisas que lhes interessava. E o punk vai ser, porventura, uma das subculturas mais paraligmáticas, com algumas ideias-chave, desde logo uma ideia de oposição à indústria musical no contexto em que o rock já estava a ser completamente instituído, depois a ideia do it yourself, que o faça você mesmo, em que não era necessário as pessoas terem um conhecimento musical de base para poderem participar nesta cultura, e depois a ideia de qualquer pessoa poderia fazer o que quisesse, podia ser editor, podia ser músico, podia fazer uma fanzine, e desta forma de participar, e havia uma sincronia muito forte entre o que ouvíamos, como vestíamos, o que pensávamos, o que escrevíamos e liamos. E, portanto, há aqui uma ideia totalizante da sua cultura como, no fundo, um reflexo da nossa posição no mundo. Claro que, enfim, o gajo dos anos 70, até esta altura, o punk globalizou-se, e, de alguma forma, também parte da sua mensagem perdeu alguma da sua força, e também o olhar da sociologia sobre as questões de quem vinha a alterar. Desde logo, eu não vou perder muito tempo com isto, mas depois podemos conversar, há uma crítica muito forte à ideia de sobrecultura, e, portanto, há uma ideia um pouco romântica e um pouco estática da juventude, portanto, todos os jovens de classe operária se vão encontrar nestas sobreculturas, esta ideia que vinha a ser contestada por vários investigadores, e depois esta ideia que, no fundo, hoje em dia, com todos os processos de globalização, as identidades colinharam-se muito mais fluídas, e, no fundo, nós ouvimos vários estilos de música, e estamos em vários contextos, assumimos posições diferentes, e, portanto, com a ideia monolítica, sobre cultura, enfim, é complicado continuar a considerá-la acuada para perceber na sua complexidade. E, portanto, têm surgido vários contextos para pensar estas questões, e há um contexto em particular que nós queremos utilizar muito no nosso projeto, que é o conceito de cena, que procura, de alguma forma, pensar estas questões de uma forma mais relacionada também com o contexto espacial, e nós queremos aplicar isto à questão do punk, percebendo como uma matriz complexa que junta várias pessoas diferentes, músicos, produtores, fãs, mas também um conjunto de diversificado de objetos, dispositivos e de espaços. E, portanto, nós, para percebermos o fenómeno do punk, é preciso perceber esta matriz complexa, e é uma matriz que se vai alterando ao longo do tempo. E é um pouco este, quem siga um pouco este, também, o nosso desafio. E, por outro lado, também a noção da juventude que vinha a ser colocada em casa. Aquela ideia que a juventude terminaria, queria-se declarar entre os 16 e 25 anos, que vinha a ser questionada. Também aquela ideia de uma identidade muito definida e muito escada ao que vinha a ser questionada. Hoje em dia, as identidades são muito mais fluídas. E há já vários trabalhos que mostram que a ligação a muitas destas subculturas prolonga-se pela idade adulta. E, portanto, o que é interessante perceber é como é que temos, por exemplo, punk com 40, 50 anos, e como é que eles vão negociando a sua permanência na cena. Em Portugal, a discussão sobre estas questões é relativamente recente e ela vai surgir, essencialmente, a partir dos anos 90. Existe, num contexto da literatura inglesa, que chama-se falar disto como estudos sobre as popular cultures, as culturas populares. Só que este termo em Portugal é um pouco anetrónico, porque a maior parte dos estudos da área das ciências sociais, quando falam em culturas populares, vão falar das culturas de raiz tradicional. E isto tem a ver com, de facto, um grande distanciamento que a nossa Academia tem relativamente a este género de objetos, que somente nos anos 90 começam a surgir os primeiros trabalhos. O José Machado Paes, com outro livro, enfim, pioneiro sobre as culturas juvenis, depois os trabalhos da Casa Fradita e o António Contador sobre o hip-hop, mais tarde, até, exatamente, a Paulo Guerra sobre o indie rock. E, portanto, isto é um trabalho que vinha a ser feito, digamos, nos últimos 20 anos, 15, 20 anos, é que nós chegamos a tentar começar a estudar estas questões. No Reino Unido, por exemplo, esta reflexão começa no final dos anos 60. E, portanto, estamos ainda a acompanhar um pouco o passo. E, no caso concreto sobre o punk, não havia nenhum trabalho que tivesse refletido sobre esta subcultura. E, portanto, o nosso projeto, o Kismith, é um projeto que tenta perceber qual é a género do punk, a partir de 57, e como é que ele se foi desenvolvendo de uma forma, enfim, cruzando os vários tempos, passos protagonistas, através de entrevistas, assistimos a concertos, visitámos diversos espaços, recolhemos vários tipos de comunicação, dias de registros sonoros, vídeos, fotografias, fanzines, cartazes, etc. E, enfim, na altura em que a informação estava estabilizada, tínhamos feito mais de 200 entrevistas e recolhido perto de 100 fanzines, capas, etc. E todo este material tem vindo a ser trabalhado pelo nosso projeto. Uma das dimensões do projeto tem a ver com a questão do arquivo. A maior parte das bibliotecas em Portugal e dos arquivos não fazem recolha deste tipo de acervos, fanzines, cartazes, etc. E, portanto, uma parte do nosso trabalho passa por este arquivo, que vocês podem consultar em arquivo.pank.pt, onde vão encontrar vários gastos materiais. Passa também pela realização de exposições em que vamos resgatar alguns gastos materiais que temos recolhido e, em algumas ocasiões, convidamos pessoas que estavam ligadas a este tipo de produção para virem falar e virem também dar um pouco quanto da sua experiência. E há depois o nosso site, que é o .pank.pt, onde temos alguns dos nossos artigos, ligações para os livros. Também fizemos um comentário, apresentações. E onde eu vos peço que, se tiverem interesse, passem por lá, porque eu hoje, nesta apresentação, só vou conseguir afurar mesmo algumas questões. E, enfim, no fundo, a nossa ideia é tentar concadear um pouco com algum conservadorismo e que a Academia tem relativamente a estas questões e dá-me a ideia que este artigo da Filomena Mónica é bastante paradigmático. Quando o projeto foi apresentado e ela veio considerar que um projeto que acho que seria um delírio e completamente desacupado, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia apoiar o desenvolvimento de um projeto que acho que já é. A minha ideia agora, no tempo como resga da apresentação, era dar-vos um pouco uma visão panorâmica. Portanto, eu não vou entrar em profundidade em alguma destas questões. Peço que depois, se tiverem interesse, passem no nosso site onde nós aprofundamos em diversos artigos vários destes aspectos, mas para ficarem um pouco com uma ideia como é que o punk, enfim, se desenvolveu em Portugal em traços claros. Um primeiro aspecto que eu acho que vale a pena sublinhar é que o punk surge em Portugal de uma forma mais ou menos concomitante com o que estava a surgir em Angus ou em Nova Iorque. Portanto, em isso que eu sei que podemos encontrar as primeiras manifestações punk e que são trazidas para Portugal essencialmente por um conjunto de jovens que estavam bem posicionados em Negra Arquia Social, portanto, jovens de classe média, classe média alta, com ligações ao ensino artístico, que trazem para Portugal, num contexto de grande influência social e política, este fenómeno que é várias vezes referido nas entrevistas como um ataque à tacanhas da sociedade portuguesa, uma forma de contrariar as convenções, etc. Naturalmente que a questão da hierarquia social é importante neste primeiro momento, porque só quem tinha alguma mulher é que podia viajar e circular pela Europa, onde podia ter acesso a concertos, alíscos, etc. Mas o que o nosso trabalho veio a perceber é que o punk em Portugal é bastante político e classista. Nós temos, como há casos de pessoas que até tenham os pais em uma posição social elevada, mas que interrompem os estudos, como temos pessoas de classe média e até de classe operária. E, portanto, de alguma forma, aquilo que vos falava há pouco da tese subcultural, por exemplo, quando aqueles portugueses caem por terra, porque não há uma vinculação direta do punk às classes operárias, nunca houve, muito menos no seu início, nem depois no seu desenvolvimento. Um outro aspecto que vale a pena sublinhar, e que depois no final vou retomar, é a fraquíssima participação das mulheres, nomeadamente em posições de maior protagonismo, portanto, pouca participação em bandas, quando participam em bandas são em posições de menor visibilidade e isto é uma questão que eu gostava depois de retomar. as primeiras bandas desta altura são os Akirao Rock, que podem ver aqui, que é quem edita o primeiro disco punk, enfim, os chutes e pontapés, os faíscas, os raios e criscos, mas até ao final da década de 70, o único disco destas bandas que saem é este single, o acto violentar o sistema, a par de um outro disco que foi lançado por António Sérgio, mas que era uma compilação de bandas punk e pós-punk inglesas e americanas. Isto também é uma altura em que, à semelhança, por exemplo, de Inglaterra, surgem também as primeiras fanzines. As fanzines, como muito ligadas à música, era o veículo privilegiado de fazer a difusão deste tipo de manifestações culturais num contexto ainda de algum fechamento. Isto são algumas imagens. Depois havia também uma grande... Os músicos que estavam, os Minhas Armadilhas, eram também os editores de uma destas fanzines, o Desordem Total. E, portanto, há aqui que, as pessoas estavam assumindo diferentes papéis dentro da cena. A partir dos anos 80, o punk começa-se a desenvolver de uma forma mais sustentada, a sair para o lado de Lisboa e a chegar a outros locais do país, ao Porto, a Coimbra, a Aveiro, a Torre Moncoro. Por favor, vocês podem ver aqui algumas das bandas imbomáticas, os Matarraques, os Cogujugas, os Criscotal, no Porto, as Cães à Morte e o Desejo, que depois foram os Cães Vadios. E há um elemento fundamental neste processo. O elemento é errado. Diz igual com o António Sérgio, que vai ter aqui um papel fundamental na difusão do punk e do pós-punk. O Sérgio é uma figura muito interessante. Se não conhecem, vale a pena ver um comentário que também está disponível sobre ele. o livro que faz um pouco o retrato dele. Ele vai estar ligado à rotação, que é um programa muito importante, mas vai ser também a AR como editora. Vai lançar os Quisco Pirata, o punk 57, pós-punk New Wave 57, que tinha uma série de bandas americanas e inglesas. Mas, ao longo da década de 80, vão surgir várias rádios, livros, rádios piratas, que vão trazer estas novas sonoridades para o nosso país. É preciso não esquecer que a década de 80 é o grande boom do rock português. É um período de abertura com a Agusão ACE. Portanto, estamos numa fase de grande infelicência. É também um período de alguma turbulência com as intervenções do FMI, em 83. Há uma proliferação de clubes, de bares, sobretudo no Porto e em Lisboa. Uma grande importância é o Rock Hangout com os seus seis concursos de música mulher na portuguesa, que vão ser muito importantes. E, portanto, o que nós percebemos é que, a partir da década de 80, lendo, por exemplo, as fanzines, que é um trabalho que nós já fizemos e já temos alguns papers sobre isto, começa-se a perceber pelas notícias, pelos anúncios, uma série de concertos punk, novas edições de punk, editoras, grupos, a proliferarem por todo o território nacional. Este caso é o Carabastisí, que é um fanzine emblemático de Porto Espinho, em que, por exemplo, alguns dos seus elementos faziam parte também das Cães da Morte e o Desejo e também tinha um programa numa rádio pirata, que era a Rádio Carlos, tinha um programa que era o Minuto de Ódio, em que faziam a divulgação. E foram também os responsáveis que eram ligados a um primeiro festival de punk, no edifício da Cruz da Morte, no Porto. Portanto, os papéis confundiam-se um pouco. E, portanto, estes são anos de consolidação da cena neste circuito paralelo de bares, de clubes, de salas de concertos, na Feira da Laga, em Lisboa, na Feira da Vandoma, no Porto, nos vários liceus, na distribuição por cassete nas distribuidoras de punk, em que se começa, de facto, a consolidar uma ideia de cena punk em Portugal. Ao longo dos anos 90 e 2000, o que nós vamos perceber é que, de alguma forma, o punk em Portugal se vai começar a formalizar. E, portanto, o número de bandas começa a aumentar, o número de... o que o Enion chama os music lovers, portanto, os amantes desta subcultura, começam a aumentar, os subgéneros. E, portanto, há uma complexidade. E, portanto, a cena punk em Portugal deixa de ser, digamos, uma realidade una, e começa a ser uma realidade muito mais diversificada. e, por isso, é que parece-nos que é muito difícil olhar para a cena punk portuguesa como uma única cena, quando ela é, na verdade, muito plural, com uma série de subgéneros, com realidades muito diversas. É muito diferente ser punk em Porto ou Lisboa, nos seus furgos, ou ser nos Açores, ou ser no interior do Alentejo. As várias cenas também fazem consigo uma agenda estética, mas também política, muito diversificada, com posicionamentos muito diversificados. E é, portanto, esta diversidade que começamos a ver, com bandas que são diversas, como o X-Acto, mais ligados à questão do Space Page, do hardcore, os subcaus ligados mais à questão do hardcore mais rápido, o greencore. E, portanto, o 31, uma linha mais que o punk em 57. Portanto, a cena começa-se a diversificar muito com uma série de novas questões. E, por exemplo, lendo as fanzines desta época, e os vários artigos sobre vários temas, começa-se a perceber, de facto, que a cena punk em Portugal é, na verdade, muito diversa. Existe uma ideia, e as próprias pessoas com quem conversarmos, que o punk, de alguma forma, nos últimos anos teria morrido, teria perdido a sua força. Mas o trabalho que nós fizemos, a informação que recolhemos, aponta exatamente no sentido oposto. Isto é um primeiro mapa que tem a ver com as bandas por década, em que, bom, desde logo, há um primeiro aspecto que é comum às várias dinâmicas culturais e artísticas em Portugal, que é uma fortíssima concentração nas duas áreas metropolitanas e na faixa litoral. Isso é evidente, e o punk não se distingue por aí. Mas, de facto, o que nós vemos é uma sessão de bandas a surgirem de década após década, e, portanto, logo por aqui seria um pouco estranho pensarmos que o punk teria morrido. Olhamos para os registros fonográficos, análise que fizemos, também o que assistimos é uma evolução do incremento de cada vez maior de edições. E, também, no caso dos fanzinhos, encontremos aqui uma dinâmica de algum crescendo, embora mais estável. Naturalmente, isto é uma realidade muito difícil de mapear, porque muitas restas de bandas aparecem e desaparecem ou ficam em escada de hibernação, e nem sempre é fácil rastrear e fazer estes recenseamentos. E, por outro lado, há transformações nos próprios meios. Eu saquei só um exemplo que tem a ver com o caso dos fanzinhos. Os fanzinhos tiveram uma grande importância no seu suporte em papel. E, depois, temos uma fase no início da década 2000 em que, com os blogs e com a internet, os fanzinhos têm um certo clínio. Mas, em portanto, o que nós verificamos é que, a partir dos finais da década 2000 e dos últimos anos, tem voltado a haver um ressurgimento do formato em papel que está ligado a outros tipos de tendências, ligadas ao vintage ou anológico, e a uma lógica muito particular de valorização da materialidade e do suporte de papel. E, portanto, há aqui lógicas muito diversas dentro da própria cena que tornam-lhe difícil, à partida, também acompanhar todas estas transformações. para concluir, que eu acho que já estou a chegar ao meu tempo, eu não queria reduzir esta minha apresentação, digamos, a uma lógica mais quantitativa de perceber o número e o aumento. Num trabalho que nós fizemos, e por isso é mais uma vez a prova que passem pelo nosso site, há depois um trabalho mais aturado e que julgo que é interessante, de perceber como é que o próprio punk foi evoluindo e pensando-se a si próprio, pensando como é que, hoje em dia, o que sentido faz-se a punk e como é que esse pensamento se vai transformando, e o seu próprio posicionamento relativo a uma série de questões políticas, técnicas, etc. E o que nós percebemos, eu não vou tentar aqui resumir isso em uma frase, mas é que há, de facto, várias canções e, por vezes, até contradições internas. Uma das mais evidentes tem a ver, por exemplo, com a questão das mulheres, que é um discurso que várias vezes entra em contradição consigo próprio no seu discurso interno, porque, ao mesmo tempo que existe um discurso de grande abertura à participação de todos, encontramos depois uma série, não só uma participação muito escassa, mas uma série de, nomeadamente, letras de músicas com discursos machistas, discursos homofóbicos, etc. E, portanto, estudar este género de Gênesis exige um olhar, depois, mais fino, que eu, numa apresentação de 20 minutos, não consigo entrar, mas que vos convido a ler, porque, ao ar de 40 anos de história, o PANC já foi muitas coisas e também já pensou muito sobre si próprio, e há uma densidade de discurso dos seus atores e das equipos de produção cultural, que eu julgo que é interessante. Finalmente, um último momento de publicidade, um dos objetivos deste projeto tem a ver, também, em comparar a realidade portuguesa com outros contextos internacionais e com outros contextos nacionais. Desde há três anos que nós organizamos uma conferência no Porto, organizada pelo Kismife, este ano vai ser a terceira edição, e, portanto, quem tiver interesse, passe também pelo site e veja alguns dos conferencistas e o programa, porque é também um espaço que nós trocarmos impressões com colegas que vão fazer investigações semelhantes noutros contextos. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.